E se você chegou nesse vídeo aqui é porque com certeza você deve ter um Galaxy S21 FE com display danificado. E olá, meu nome é Welton do Centro de Reparo de Sydney CBD, então sem muita demora, vamos pra vinheta! E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Como você pode observar, o display deste smartphone já viu dias melhores. A propósito, devido a esse pequeno impacto que ele levou na parte frontal, acabou danificando o display da nossa querida S21. Então, o que faremos neste modelo será um serviço de troca de tela. E como você pode bem observar, o nosso técnico David já é bem experiente nesse tipo de conserto. E este modelo em questão possui uma tampa traseira de plástico, então o que precisamos fazer é remover o adesivo que segura ela, que por si só não é tão forte. Após isso, David prossegue para a remoção de todos os parafusos. Com o auxílio de uma desparafusadora elétrica, ele consegue remover tudo e então após isso podemos ter acesso aos principais componentes internos do nosso modelo. Observe que ele remove esta fita preta, que faz parte do sistema de carregamento por indução. Então, podemos colocá-la de lado e agora prosseguir ali onde está localizado o conector flex do nosso modelo. Ele ainda possui mais alguns parafusos e que David agora remove com cuidado. Então, em cima podemos ver a nossa placa principal e também a nossa subplaca de carga. Lembre-se sempre de remover a bandeja do cartão SIM, que está conectado ali embaixo. Desconectamos alguns flats e agora removemos a nossa subplaca de carga. Também removemos alguns dos principais componentes. E como você já bem conhece a linha de smartphones da linha S, você já deve saber que o que faremos não será somente um serviço de troca de display. Mas, tudo será trocado, principalmente o display como também a base do nosso dispositivo. Após remover os principais parafusos, podemos agora tirar então alguns dos principais componentes. Isso parece um pouco difícil, já que esta câmera frontal e também a traseira está com um pouco de dificuldade para ser removida. Mas, isso não é um trabalho para o nosso técnico David. E se caso você tenha um smartphone como o Galaxy S21 FE com o display danificado, você não precisa se preocupar. Você pode enviá-lo para nós. Isso, caso você esteja passando por aqui, por Sidney da Austrália. E se caso você não mora em Sidney, na Austrália, próximo de nós, você pode enviar o seu smartphone pelo correio. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta para você, assim que estiver pronto. Então, não será mais uma dificuldade para você. E o serviço que fizemos no início do vídeo de desconectar e remover os componentes, todos eles agora serão feitos da maneira contrária. Iremos colocar todos os componentes do aparelho antigo neste aqui. E então, poderemos fazer os testes básicos necessários para o nosso modelo. A propósito, caso você esteja fazendo um serviço de troca de tela em um smartphone como o Galaxy S21 FE, lembre-se sempre de recolocar todos os componentes removidos do aparelho antigo. Caso contrário, poderá apresentar alguma instabilidade ou de repente até nem funcionar, dependendo do aparelho que você estiver fazendo. Neste momento, removemos também a bateria, e que não é tão difícil. Você pode fazer isso com o auxílio de uma espátula plástica ou metálica e de pontas arredondadas. Removemos ela e agora iremos conectar novamente na base do nosso dispositivo. Observe bem que David já tem certa experiência neste tipo de conserto. Então, ele faz tudo com bastante cuidado. Isso, para manter tudo da melhor forma. Aí estamos finalizando mais um dispositivo. Ao final de tudo, David efetuará os testes básicos do modelo, para garantir que tudo está funcionando e encaixado no devido lugar. Conectamos agora os flex principais. São eles os flex que levam a parte de carregamento e também do setor de imagem do nosso dispositivo, dentre alguns outros, como por exemplo, os da tecla Power e também os conectores responsáveis pelo sistema de bateria, que faz com que o nosso smartphone funcione. Essa parte de baixo que David conecta agora é o leitor biométrico, responsável pela biometria do seu aparelho. Colocamos alguns parafusos e agora por fim, iremos encaixar a proteção da nossa placa principal. Para agilizar boa parte do serviço, David utiliza uma parafusadeira elétrica. Isso irá agilizar boa parte do trabalho, assim não precisaremos demorar tanto. Caso você esteja assistindo até aqui, deixe o seu like, curte e comenta, e se tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário aí embaixo, e David irá responder para você. Agora colocamos os parafusos. E isso não é tão difícil, já que agora já remontamos e estamos quase finalizando mais um trabalho. Seguramos a tecla de ligar e aguardamos alguns momentos. Enquanto o nosso aparelho inicializa. Por fim, a tampa traseira será encaixada e caso você ainda esteja com os adesivos originais intactos, você pode aplicar, ou caso não, você pode ainda aplicar um pouco de cola líquida. Ela irá ajudar a fixar a tampa traseira no seu dispositivo. Ao final de tudo, agora tentamos inicializar, e aí está o nosso aparelho funcionando muito bem. Então, se você assistiu até aqui, aproveita para deixar o seu like, curte, comenta, compartilha. E este modelo agora funcionará por mais um bom tempo. Então, é sempre bom você efetuar o conserto de smartphones que você tem aí na sua casa. Assim você continua economizando dinheiro e tendo sempre um celular funcional. Então galera, foi um prazer ter vocês conosco até aqui. Tamo junto, deixe seu like e até a próxima! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho